Oi, se você não sabe, meu nome é Felipe Matheus, sou mais conhecido na internet como Felipe Vol.10, eu tenho um vlog há uns dois meses, se chama Aventuras em Série, está no canal, aqui eu vou colocar o link se você quiser se inscrever, e esse aqui é meu segundo canal, se chama Juventude Moderna, esse canal ao contrário do Aventuras em Série, que é meu original, e ele é feito por várias pessoas, então aqui eu vou postar vídeos educativos, vídeos culturais, como os dois últimos vídeos, eu postei de uma peça, onde aqui na minha escola sempre tem uma competição pra ver qual grupo representa melhor essa peça que eu fiz, então é isso aí, Juventude Moderna é um novo canal, onde é um grupo de alunos, de amigos meus tentando mudar o mundo, fazer algo diferente, eu garanto que você vai gostar, vai ter muita coisa engraçada ainda, vai ter algumas coisas sérias, algumas coisas educativas, se inscrevam aí em cima aqui, no canal, bem legal, terça-feira dia 24 de maio, ouvi um concerto de música, e minha família foi convidada pra ir, e foi bem legal, foi um grupo de adolescentes, de jovens, tocando, flauta, sax, clarineta, bateria, violoncelo, baixo, e eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês... Aplausos 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 Abertura 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 Amém. Amém. Amém.